Fala aí pessoal do Pipocando e no coração do mar, cara, no coração do mar ou a história por trás de Mob Dick. Como eu falei na introdução, o filme na verdade ele trata sobre, digamos, a história real que inspirou Mob Dick. Então o filme é contado da seguinte forma, não é Mob Dick no cinema, seria um dos sobreviventes do caso real de Mob Dick contando para o escritor de Mob Dick a versão dele dos fatos, o que ele sabe da história de Mob Dick em si. Contando isso para o escritor, que depois até diz que vai escrever uma obra ficcional inspirada nessa história dita no filme como real. Isso traz uma pequena observação sobre o filme, já que o que a gente sabe da história do navio, da viagem e tudo mais, é o que está contando é o garoto. E esse garoto supostamente não estava presente em todos os locais, em todas as embarcações, para contar detalhes que ele acaba, aspas, contando. Momentos até de alguns personagens sozinhos, pensando coisas, coisa que o personagem narrador não estaria ali. A gente sabe que isso é um detalhe, isso não compromete o filme em si, mas é de repente um pequeno deslize de roteiro que de repente pela escolha de contar a história desse jeito, acabou prejudicando um pouco. Isso é detalhes, mas vamos falar sobre o filme em si, que é dirigido pelo Byron Howard, que para quem não lembra é o diretor de Frost vs. Nixon, o diretor do Rush, onde ele trabalhou mais uma vez agora de novo com o ator do Thor. E nesses filmes, tanto no Rush quanto o Frost vs. Nixon, ele tem a sabedoria de colocar opostos se enfrentando. Então, nesse filme acontece isso de novo. E eu poderia até dizer que os opostos, no caso, são o Capitão e o seu primeiro imediato, que tem personalidades distantes. Enquanto o Capitão é de uma família nobre, mas ele é pouco experiente em navio, a primeira viagem dele e tudo mais. E ainda assim, está em posição de comando. O primeiro imediato, que no caso aqui é interpretado justamente pelo Chris Hamilton, o Thor, que já é um baleiro experiente, um baleiro que tem uma certa liderança entre a sua própria tripulação. Mas não é de família nobre, é um forasteiro, é um perrapado, digamos assim. Mas tem muito mais experiência e liderança que o Capitão. Então tem essa dualidade, esse choque natural entre os dois. Mais uma vez, o diretor trabalha muito bem isso, como ele fez nos outros filmes. Entretanto, talvez outro grande choque, aspas, que esteja nesse filme, que também o diretor trabalha muito bem com isso, é o choque entre, digamos, o desenvolvimento e a natureza. Por que isso? Vamos lá, explicar uma coisa sobre a época, para vocês entenderem. Por que baleiro? Por que essa caça a baleias? Nessa época, para você iluminar as ruas e tudo mais, a cidade era iluminada por meio de óleo de baleia. E isso foi uma grande mudança na época, porque permitiu as pessoas aproveitarem a noite. Foi uma grande mudança de comportamento, foi uma tecnologia de ponta da época. Entretanto, precisava de um suprimento permanente de óleo de baleia. Daí surgiu uma grande quantidade de baleeiros que realmente colocavam sua vida em risco ali, para conseguir esse óleo de baleia que valia uma fortuna na época. Era o equivalente a petróleo, hoje em dia. No final, eles meio que brigam com isso. Pô, teve um cara que descobriu o cavão no chão que consegue encontrar óleo também. Nossa, que bacana. De repente, não vai mais precisar acontecer essas catástrofes do baleiro. De repente, vai ter um mundo mais pacífico com esse óleo saindo da terra. Então, esse óleo de baleia em si representava a tecnologia, representava o avanço, representava o homem domando a natureza. Quase uma coisa meio de Prometeus, Prometeus que eu falo da mitologia. O homem domando fogo, o homem controlando a natureza. E, por outro lado, Mob Dick era uma baleia branca, uma baleia que, no caso aqui, ela representa a fúria da natureza. Era uma baleia com o pensamento próprio, uma baleia vingativa. Uma baleia que vai atrás de baleiros para destruí-los, como se fosse uma espécie de monstro da natureza. Então, a história do Mob Dick em si, e também esse filme, trata um pouco disso. Sobre o homem buscando seu avanço, ou a da ambição humana, de superar Deus, ou de controlar a natureza, versus a força destrutiva da natureza. Esse choque também é muito bem tratado no filme. Se você reparar, ele utiliza o diretor de fotografia do Lajon Trier, agora me fugiu o nome dele, mas que sempre coloca as cenas da natureza, as cenas do pôr de sol, extremamente belas, de uma forma extremamente bonita, poética, praticamente. Enquanto o homem está quase sempre sujo, meio nojento, as cidades são locais meio sujos. Então, de repente, ele coloca esse choque justamente para corroborar com essa distinção. Enquanto as cenas humanas, normalmente, até são mais escuras, as cenas da natureza, mesmo no mar, são normalmente claras. Até as cenas noturnas da natureza são poéticas. Claras no sentido mais que eu falo que tem uma luz, traz uma iluminação diferente das cenas que são só de homens, ou no interior do navio, ou nas cidades. E vou falar rapidamente aqui sobre a atuação do Klui Hemsworth. Eu nunca sei falar direito o nome dele, o Thor, como vocês conhecem. Mas o que já havia me conquistado como ator no Rush, quando ele trabalhou de novo com esse diretor, é que ele mostra realmente que ele não é só o Thor, que ele consegue passar essa liderança, mas ao mesmo tempo fragilidade em alguns momentos que ele está sozinho. Não sei se é mérito só do ator, mas esse diretor consegue realmente extrair todo o potencial desse ator. Então, essa dupla está dando certo, que continue. E é por tudo isso aí que eu vou dar uma nota 1.8 por filme, cara. 1.8, mas eu vou dar 1.7 mesmo por filme, cara. 1.7 mesmo porque é um filme competente, como eu falei, não está entre os melhores filmes desse diretor, que também não está entre os piores dele, né? Ele fez... não vou... A história do Mob Dick, ela tem várias outras queimadas. A gente sabe que é difícil passá-las todas para um filme de 2 horas só e tudo mais, mas ele, de repente, faltou abordar um pouco mais sobre a ambição do Capitão, né? Que é o grande foco da história do Mob Dick. Nesse caso, é que ele não aborda. É um defeito? Não necessariamente, né? Foi uma escolha do diretor. Mas, de repente, ele desperdiçou essa oportunidade. E acabou fazendo essa história de choque, né? Essa história dual, como esse diretor sabe muito bem fazer. O filme, quando a gente fala, né? A história por trás do Mob Dick poderia ter sido um filme, de repente, um filme mais grandioso. Não vai ser um filme que vai marcar a história. Só que não vai ser um filme como o livro, como a obra, né? Não vai ser um livro que, de repente, não vai nem marcar o ano, ok? Fazendo assim, é uma história competente. Para a semana que vem, que filme vocês querem? Ok? Eu vou dar três opções para vocês aqui. Uma delas é Pegando Fogo, com o Bradley Cooper, como chefe de cozinha, né? Nessas épocas de Masterchef. E a outra é O Clã, que é o filme que eu estou esperando. Se você não conhece, assista o trailer dele, cara. Parece bem interessante. E a outra é Crampus, o terror de Natal, né? Que é o filme de terror no Natal, né? Já que a gente está em dezembro aí. Então, vote em um dos três aí para a semana que vem. Qual filme vocês preferem? E para quem não conhece o meu trabalho, meu nome é Gabriel Gaspar. Você pode acompanhar um pouco mais do meu trabalho também. Outras críticas, outros reviews e tudo mais. No meu canal, que se chama Acabou de Acabar. Beleza, pessoal? O link está sempre aqui embaixo na descrição. Não deixa de dar uma olhada lá também. Tem bastante novidade, bastante coisa boa. Então, vou encerrar por aqui. Um grande abraço para vocês, beleza? E nessas férias, se tudo der certo, nos vemos na baleia. Grande abraço e valeu!